Olá, bom dia. Ministro da Justiça envia bombeiros da Força Nacional para combater queimadas em Mato Grosso. Em discurso na ONU, presidente Jair Bolsonaro diz que os focos criminosos de incêndio no Pantanal e na Amazônia são combatidos com rigor e defendeu tolerância zero com crimes ambientais. E veja também, Receita libera consulta ao último lote de restituição do imposto de renda. Hoje é quarta-feira, 23 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Bombeiros da Força Nacional de Segurança chegam hoje ao Mato Grosso para ajudar a combater os incêndios no Estado. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Glauco. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. 43 bombeiros da Força Nacional de Segurança chegam hoje ao Mato Grosso. Eles vão ajudar no combate aos incêndios na região. O apoio ao Estado contará também com o envio de 10 viaturas, 2 micro-ônibus e 10 helicópteros. Os bombeiros vão permanecer no Estado por 30 dias, mas esse prazo poderá ser prorrogado. O envio dos bombeiros pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública atende a um pedido do governador Mauro Mendes. E a autorização foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. Já passa também a manter em contato com os governos do Distrito Federal e do Paraná, que poderão também enviar militares para a região. Na semana passada, o governo federal liberou cerca de 14 milhões de reais para investimentos em ações de combate aos incêndios na região. O Pantanal do Mato Grosso enfrenta uma das piores secas de sua história, o que favorece a propagação dos incêndios. A chuva que caiu no fim de semana ajudou a amenizar a situação, a diminuir a velocidade de propagação do fogo, mas a situação por lá ainda preocupa, Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro disse que os focos criminosos de incêndio no Pantanal e na Amazônia são combatidos com rigor. O presidente também destacou as medidas adotadas no Brasil para enfrentar a Covid-19. Em 75 anos de criação, essa é a primeira vez que a Assembleia Geral da ONU acontece em ambiente virtual. Para evitar risco de contaminação, os líderes mundiais enviaram vídeos gravados. O do presidente Jair Bolsonaro abriu os debates. Em quase 15 minutos de fala, ele lamentou as mortes provocadas pelo novo coronavírus e pontuou cada uma das medidas econômicas implementadas para amortecer os impactos da pandemia. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente mil dólares para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Destinou mais de 100 bilhões de dólares para ações de saúde. Socorro a pequenas e microempresas. Assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Essa é a segunda participação do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU. Segundo ele, apesar da crise mundial, a produção rural não parou e o agronegócio se fortaleceu respeitando a legislação ambiental. As queimadas na Amazônia e no Pantanal também foram lembradas. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências. Entre as ações humanitárias e de direitos humanos, foi destacada a participação do Brasil em mais de 50 operações de paz e missões similares. Além da operação acolhida, que recebeu quase 400 mil refugiados venezuelanos aqui no país. Também no cenário de cooperação internacional, o Brasil ampliou as relações com países do Oriente Médio e confirmou apoio à conclusão de acordos comerciais firmados entre os principais blocos econômicos do mundo. E, além disso, o presidente garantiu que o país está perto de ingressar na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Já adotamos as práticas mundiais mais elevadas em todas as áreas, desde a regulação financeira até os domínios da segurança digital e da proteção ambiental. Utilizar a ciência, a tecnologia e o conhecimento para recuperar áreas degradadas dos diversos biomas brasileiros. Esse é o objetivo do programa Regenera Brasil. Renovar a natureza, preservar a fauna e a flora e proteger a biodiversidade são os objetivos do programa Regenera Brasil. A utilização de ciência, a utilização de tecnologia, do conhecimento para analisar quais são as melhores técnicas, qual é a metodologia a ser utilizado para a recuperação de áreas degradadas dos diversos biomas do Brasil. O Instituto Mata Atlântica vai contribuir com o programa utilizando técnicas científicas para ajudar nesse processo de regeneração de áreas degradadas. Vão desde um leque de você plantar mudas de árvores, de árvores diversificadas que ocorrem no local de preferência, até você simplesmente deixar a natureza fazer o seu papel, que é a chamada regeneração natural, às vezes simplesmente isolando uma área. Outro parceiro é o Museu Emílio Gildin, que está localizado na área oriental da Amazônia brasileira, onde se concentra o maior e mais antigo processo de desmatamento e vai avaliar uma região em Paragominas, no Pará. O Paragominas reúne essas diferentes experiências, que são desde uma recuperação de uma área de floresta degradada, mas que ainda era floresta, mas que precisa ser melhor composta para melhor realizar os serviços ambientais, até essas áreas que foram completamente degradadas, inclusive com o solo removido por conta da mineração. A Caixa Econômica segue com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial. 4 milhões de trabalhadores nascidos em agosto recebem hoje o benefício. Já o auxílio extensão vai ser pago para 1 milhão e 600 mil pessoas que fazem parte do Bolsa Família e que tem o NIS, Número de Identificação Social, final 5. Desde que foi criado, o auxílio emergencial já totaliza cerca de 204 bilhões de reais liberados pelo governo. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2020. Mais de 3 milhões de contribuintes vão receber a restituição. Os valores vão ser creditados nas contas bancárias indicadas na declaração no próximo dia 30 de setembro. As informações estão disponíveis na página da Receita, no endereço eletrônico receita.economia.gov.br. As propostas do governo para a área da construção civil, como habitação, saneamento e mobilidade urbana, foram apresentadas pelo ministro Rogério Marinho em uma transmissão da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. No encontro, o ministro Rogério Marinho afirmou que o Brasil vai conseguir retomar o crescimento econômico após a pandemia com a grande força da construção civil, já que o setor gera emprego, renda e desenvolvimento econômico. Segundo ele, o governo federal tem o compromisso de não deixar mais nenhuma obra parada. Toda semana nós estamos retomando novas obras em função dos problemas que estão sendo atacados e resolvidos. Para vocês terem uma ideia, mais de 100 mil unidades paralisadas nos diversos programas habitacionais que nós herdamos aqui. O ministro anunciou ainda que estão construindo um novo modelo de acompanhamento das obras públicas, voltado diretamente para os cidadãos. O cidadão vai poder baixar um aplicativo no celular e buscar a cidade da sua preferência e verificar quais são as ações do nosso Ministério do Desenvolvimento Regional na sua cidade, qual o status de cada obra, de preferência a obra georreferenciada por um satélite para acompanhar a ação, a continuidade dessa obra e a ver a fiscalização por parte da sociedade. O governo já investiu mais de um bilhão de reais na habitação popular e entregou 212 mil casas só este ano. O ministério também deu início ao processo de seleção de propostas do Pró-Moradia, uma das ações do Casa Verde e Amarela. O programa apoia estados e municípios para melhorar as condições de moradias em favelas e conjuntos habitacionais degradados. Durante essa pandemia, o governo federal já repassou aos municípios mais de um bilhão de reais para reforçar as ações de assistência social. Em Pirinópolis, um dos principais roteiros turísticos do estado de Goiás, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, oferece acolhimento a quem mais precisa. Nessas salas, os moradores da cidade encontram, além de apoio, atendimento psicológico e assistência jurídica e social, um serviço essencial que não pode parar, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Para garantir a segurança dos trabalhadores e de quem foi em busca de atendimento, várias medidas foram tomadas. Assim que o acolhido é recebido na nossa unidade, é disponibilizado álcool em gel na nossa recepção. Também temos disponível luvas e, assim que esse usuário é atendido, é medido a temperatura para verificar se há alguns sintomas do coronavírus. O governo federal já repassou mais de um bilhão de reais em recursos extraordinários para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social, que envolve estruturas como o CREAS e o CRAS, tudo para garantir o atendimento à população mais vulnerável. O dinheiro já chegou a 5.270 municípios, cerca de 95% das cidades brasileiras. Aquisição de equipamentos de proteção individual, EPI, para todos os trabalhadores do SUS, aquisição de gêneros alimentícios, principalmente proteicos, para idosos e pessoas com deficiência, e recursos para ações sócio-assistenciais de forma geral para todos os municípios também. O Brasil deve colher mais de 61 milhões de sacas de café este ano. Será a segunda maior safra da história. Os números foram divulgados pela Conab. Puro, com leite ou expresso, não importa, o café não pode faltar no dia a dia do brasileiro. E todo esse sucesso reflete também na produção. O Brasil deve colher este ano mais de 61 milhões de sacas de café, um aumento de 25% em relação à safra do ano passado. Os números foram divulgados pela Conab. A safra, que está com mais de 90% da produção já colhida, será a segunda maior de todos os tempos, atrás apenas da de 2018. Mesmo com a pandemia, o resultado superou as expectativas. A gente conseguiu colher o café bem, conseguiu ter vazão desse café e as condições climáticas, de certa forma, foram favoráveis. Esse ano realmente foi um ano muito produtivo, tanto na quantidade quanto na qualidade. O maior destaque dessa safra é o café arábica, com produção estimada em 47,4 milhões de sacas. Um aumento de 38,1% em relação ao ano passado. Quase o recorde de 47,5 milhões de sacas, alcançado em 2018. Em agosto, as exportações sofreram uma leve queda. Foram vendidas cerca de 3 milhões de sacas de café. Mas na comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 25% em reais. As exportações estão mostrando o caminho que faz com que o Brasil continue a ser, de longe, o maior exportador de fato. Que continue a ser um player nesse mercado importante. O dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.